Rodrigo Miranda, bom dia Rodrigo. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia Mário, bom dia a todos. É destaque no site cidade997.com.br que sem atingir a meta, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 31 de junho aqui em Pernambuco. A baixa adesão da população à imunização foi determinante para a expansão do prazo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram aplicadas até ontem 1.973.602 doses da vacina. Isso dá uma cobertura vacinal de quase 56% da população, um número bem abaixo do esperado, que é 90%. Podem-se vacinar pessoas a partir de seis meses de idade. A campanha nacional de vacinação começou no dia 10 de abril, apenas para públicos prioritários. E no dia 12 de maio foi ampliada para toda a população. Então todo mundo tem um tempinho a mais aí, mais um mês pela frente para poder se imunizar contra a influência causadora do vírus da gripe. E olha só, outro destaque do site cidade997.com.br é que estão abertas as inscrições para o edital da Secretaria de Saúde de Pernambuco do Programa de Formação do Sistema Único de Saúde. O processo seletivo vai ofertar bolsas integrais de estudo em cursos de saúde para o ensino superior. Podem participar aqueles que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou em escolas privadas, como o bolsista integral. São 106 bolsas para os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, psicologia e odontologia. As oportunidades são para Recife, Olinda, Vitória de São Pantão, Jaboatão dos Guararapes, Nazaré da Mata, Escada, Caruaru e Serra Talhada. As inscrições seguem até o dia 14 de junho por meio do formassus.saude.pe.gov.br. E para encerrar a minha participação, a gasolina está mais cara em Pernambuco. A volta da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o preço do combustível e do álcool, passará a ser unificada em todo o país a partir de hoje. Aqui no Estado, essa mudança deve impactar em um aumento de R$ 0,26 no preço do litro da gasolina nas bombas. A unificação do ICMS foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Para acompanhar os destaques, você só basta acessar o site cidade997.com.br para ficar muito bem informado, isso ao longo do dia. Volto com vocês aí no estúdio. Até amanhã. Até, Rodrigo. Obrigada. 10 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, minha gente.